Minha amiga, minha coisa linda! Como é que vocês estão? Vamos de mais uma comprinha da Abelha Rainha, sim senhora Tem uns produtinhos, não são muitos Mas uns produtinhos aqui Que eu pedi pela Vitória Distribuidora, uma amiga minha quis comprar uns produtos E aí eu pedi pela Vitória Então deixa o like se você gosta da Abelha Rainha Quer saber quais são os produtos da minha amiga que ela pediu De produtos bem legais Porque eu mostro os produtos, já falo um pouquinho sobre eles Então se você gosta, deixa um like, se inscreve E bora começar a mostrar o que tem nessa caixa Ó, vem nessa caixa linda aqui, ó Escrito Abelha Rainha e tua distribuidora arrasa Ai, que coisa linda! Sim senhora! Aí vem um boleto, né, normal, ó, pra pagar Tudo mais Maravilhosos E vamos lá, vou abrir aqui a caixinha agora Lembrando que esses daqui são produtos de amigas Tá? Que pediram umas coisinhas E aí, claro que eu comprei pra tua distribuidora, né Que eles são maravilhosos E eles também, gente, conforme você vai vendendo Você ganha brindes Sim! Você ganha brindes Se você indica, você ganha brinde Indicou pra amiga Amiga, vai Faz uma comprinha Paga o boleto Pronto, seu brinde tá garantido Então tem isso também, né Você ganha brindezinhos em produtos Olha só Eles mandaram mais um catálogo Que nunca é demais, né As meninas estão sempre pedindo catálogos Então tem mais um catálogo aí pra mandar pras amigas Tem aqui Ai, que legal, gente Vem aqui uma... Como é que chama isso? Uma amostrinha, não sei Pra você sentir o cheirinho do novo perfume Dune Perfume Dune Veio aqui umas amostrinhas pra sentir o cheiro, ó Eu não quero sentir o cheiro Por quê? Eu vou fazer vídeo resenha dele Então Não vou sentir o cheiro Mas eu vou entregar isso aqui pras minhas amigas Que comprarem a Bíblia Rainha comigo O que tem aqui, ó Temos aqui sabonete da Acneal Que é esse daqui, né Que eu amo Você sabe que eu sempre tô comprando aqui em casa Ele é um sabonete maravilhoso Porque tem a pele acne Então é uma pele oleosa Uma pele extremamente oleosa Gente Ele chupa tudo que é oleosidade Eu tô sempre usando Porque minha pele, ela é oleosa, né Então Ele fala que ele limpa profundamente Para a pele acne Que aí é maravilhoso, gente Dá até um geladinho na pele assim, sabe Deve ter status de alguma coisa Ó Fala aqui atrás Que ele promove a limpeza facial E age diretamente na acne Auxiliando na recuperação da pele E é muito verdade, tá Eu uso há muitos anos E indico muito Pra você que tem a pele oleosa Aí ainda do kit A minha amiga, ela pediu O leite de enxofre Também da Acneal Anti-acne Tratamento profundo Para a pele acneica É tudo de uma linha só, tá É um conjunto, ó Vem tudo junto Na mesma linha, né Você pode comprar separado Ou você pode fazer o seu kit E esse daqui Ele fala que ele reduz A incidência de espinhas E auxilia na recuperação Da pele acneica Esse leite de enxofre, gente Eu acho que eu nunca usei ele Não me lembro de ter usado, tá Mas quem usou Fala que ele é muito bom Ele resolve muito Ajuda muito no cuidado Daí com a pele acneica Então é legal, né Você comprar o kit Minha amiga fez isso Ela comprou o kit Sabonete Leite de enxofre E também comprou O esfoliante facial Esse esfoliante Eu uso Eu tenho ele no meu banheiro Porém, gente Ele é esfoliante Que você tem que tomar Muito cuidado com ele As partículas dele Não é fina É uma partícula grossa Então você tem que usar ele No máximo duas vezes na semana Porque ele esfolia real Você sente ali As pedrinhas mesmo Não é que a pedrinha é fininha Não As pedrinhas Até que grandinhas Sabe? Grossa Então tem que ter muito cuidado Na hora de esfoliar Para você não se machucar O seu rosto Esfolia com cuidado Devagar Sabe? Sem agressão Porque ele já é forte É um esfoliante forte Tá? Ele fala que ele também É um redutor de acne Esfoliante facial Para pontos negros Limpa E ele também é redutor De acne Tá? Remove células mortas E pontos negros Superficiais Refina a camada Mais superficial da pele Facilitando a extração De cravos Tá? É um tratamento Gente Isso daqui É um tratamento Tá bom? Lava o rosto Esfoliante Depois vem com leite Tá? A ordem é essa Esse aqui Você pode deixar no seu banheiro Esse daqui é fora Para você passar depois De lavar o rosto E esfoliar Tá? É um tratamento real Essa linha da CNIL Mas ele resolve Ele é muito bom Para quem tem pele oleosa Pele muito oleosa Por óleo Resolve, gente Ele é muito bom Aí minha amiga pegou também Dois kits Está tendo promoção, né? De kit Lá na Abelha Rainha Essa nova campanha E os kits é Creme firmador com colágeno Mais o creme clareador Para joelhos e cotovelos Ó Tá vendo? Ela comprou dois kitzinhos desse Tá uma promoção muito boa Da Abelha Rainha Achei muito legal Esse kit Esse creme firmador Para os seios Com colágeno Vocês sabem, né? É o meu vídeo Mais visualizado aqui no canal Tem mais de 100 mil visualizações E os comentários Ajudam muito Quem tem dúvidas Se ele realmente funciona Se ele realmente endurece Os seios Gente Vão lá no vídeo Assiste meu vídeo Mas vão nos comentários Porque não é só Minha opinião É a opinião das meninas Que usam Também estão usando Elas podem falar Para vocês mais a fundo, né? Sobre o resultado Desse creme firmador De seios Gente Eu não fico sem ele Já tem mais de um ano Que eu uso ele E ele realmente Firma os seios E também dá uma aumentada Por causa do colágeno, né? A gente tem essa sensação Mas no meu caso, gente Ele aumentou mesmo, tá? Eu achei que ele aumentou Assim um pouquinho O meu seio, sim E deixou durinho Então, assim Para vocês entenderem melhor Sobre ele Eu indico esse vídeo Para vocês assistirem Está aqui na playlist Da Abelha Rainha É um vídeo muito bem visualizado Tem bastante comentários Para vocês também Estarem lendo Vendo a opinião De outras meninas E eu adoro, tá? Indiquei para minha amiga Ela viu o resultado Na segunda semana de uso Por isso que ela pediu Aí logo dois Dessa vez, tá? Então, assim São produtos que compensam, gente É tão baratinho Doze reais um creme desse Por muitas vezes Ele está por dez reais Então, compensa demais Não vi resultado, tá amiga? Pelo menos você não pagou caro Pelo menos você pagou Dez reais um cremin desse Mas a maioria das meninas Que eu conheço Vê resultado Eu vejo resultado Tanto que eu não fico sem ele Porque, óbvio, gente Se a gente para de usar O creme firmador Seja de seio Seja de bumbum Que agora eu tenho de bumbum, né? Vai voltar normal a nossa pele Vai voltar normal Normal É natural, né? Que ela volte Então tem que seguir usando sempre Vai fazer um ano que eu uso E eu adoro, adoro, adoro de paixão Não fico sem E essa minha amiga também Adotou esse creminho aí Para a vida dela Eu convinei esse kit junto com esse daqui, né? Que eu criei um clareador Nunca usei Eu acho até interessante Ela ter pedido Porque eu quero saber a opinião dela Porque eu quero comprar Para clarear aqui o cotovelo E é isso Ela comprou Ela falando mais alguma coisa Eu vim aqui e falo para vocês Sobre o feedback dela, tá? Mas no vídeo Tem bastante comentários legais, tá? Nesse vídeo Do firmador de seios Tem bastante comentários Bem úteis Bem legais Que dá para vocês aí Tá pegando para vocês Minha amiga também comprou Um crioterápico Gel lipo redutor Com alcachofra composta É outro creme aí Que as minhas amigas Amam Na abelha rainha Elas vêem muito resultado Principalmente Elas gostam de usar bastante Antes de ir para a academia Elas passam Colocam a roupa da academia E vão malhar Ela fala que queima tudo Queima tudo Elas vêem um resultado assim Espetacular Depois, né? No final do mês Depois que ela usou Um bom tempo Fala que facilita o processo Da massagem embelezadora Fórmula rica Em elementos criogênicos Que melhora a estética corporal Tem aquele de pimenta Não sei se ainda tem Tem um que é de pimenta Que aquele lá Arregaça com tudo Aquele lá Maravilhoso As meninas são apaixonadas Né? É uma linha muito boa Tá? Que também resolve Usando certinho Tudo que a gente usa Com disciplina Tudo que a gente usa certinho Funciona e dá certo Não adianta usar Esse creme firmador Uma semana Que eu não vou ver O resultado mesmo, gente Eu não vou ver Né? Eu fui ver o resultado Depois de um mês Um pouquinho mais de um mês Que eu fui ver o resultado Nos meus seios E cada pele reage de uma forma, né? Minha amiga com duas semanas Amou isso daqui Então, né? Ela funcionou mais rápido Mesma coisa Esses cremes aqui, ó Que são modeladores, né? Cremes modeladores Usando certinho A gente vê Se é um resultado legal Mas tem que ter disciplina Cês tão vendo? Ela pediu também Pra finalizar o kit Dia e noite Do creme clareador Da Clear Pele Que também tem vídeo Aqui no canal Também é um vídeo Muito bem visualizado Porque esse kit, gente O dia e o noite Foi o kit que melhorou A minha pele 100% de manchas de acne Eu usei ele Por mais de seis meses E sumiu as minhas manchas Na minha pele Mas eu usava Todo dia De manhã e à noite De manhã e à noite Filtro solar Eu cuidei muito bem Da minha pele Nessa época Que estourou um monte De espinha aqui, ó Se eu achar a foto Vou deixar pra vocês verem Estourou um monte de espinha Aqui, ó Coisa mais horrorosa E aí foi quando eu comecei A cuidar com esse kitzinho E eu falei isso pra ela, né Que ela tem bastante manchas Na pele Eu falei, amiga Foi o que me curou Das manchas Foi esse kit Mas tem que usar certinho Tem que usar o dia Tem que usar a noite Faz foliação Cuidar real da pele Que a gente vê o resultado E aí ela quis pedir também O kitzinho, ó Creme de Creme noite Da clear pele É um creme maravilhoso Indico demais Pra você que tem manchinha De acne, melasma Aquelas manchinhas Que aparecem por conta De hormônio, né Que tem muito hormônio Enfim, resolve, tá Porém, que eu falo sempre Usando aí certinho Com disciplina, tá bom Essas comprinhas São tudo da minha amiga Beijo, sua amiga Maravilhosa Minha amiga Do coração Comenta aí se vocês gostaram Do vídeo, tá bom, amiga Se você tem algum Desses produtinhos também Comentei bastante Porque ajuda bastante Esses comentários, né As meninas que vêm Que assistem o vídeo Gosto de ler a opinião De vocês também Então comente se você Tem algum desse produto Qual foi a sua experiência Com cada um deles, tá bom No meu Instagram Lá tem destaque Cheio de coisinhas Da abelha rainha Rotina facial Cabelo, pele Tudo Pra vocês poderem É Tudo pra vocês poderem Conhecer um pouquinho mais Da marca, tá Você principalmente Que tá aí conhecendo agora Ainda tá conhecendo Esse mundo da abelha rainha, né Seja muito bem-vinda E é isso Um beijo Nesse coração cheiroso A gente se encontra amanhã No próximo vídeo E tem mais coisinhas Da abelha rainha Assim, senhora Tem muito mais Aqui nessa semana Beijão E até lá E aí E aí